Olha só que notícia triste. A Polícia Civil de Inhapim deflagrou na tarde de hoje a Operação Baguel em São Sebastião do Anta e cumpriu o mandado de prisão preventiva de busca e apreensão contra um homem de 29 anos suspeito de aliciar e abusar sexualmente de duas adolescentes de 13 anos cada uma. No início deste mês, uma das vítimas noticiou o caso ao Conselho Tutelar sobre a atitude do suspeito, que é um treinador de futebol feminino. O relato envolve uma chuteira que o funcionário de um projeto social pediu emprestada e que era para levar o objeto na casa dele. Segundo a jovem, ao levar a chuteira, o suspeito a segurou pelo braço com muita força e a puxou para dentro da casa. Neste momento, ele teria tirado a roupa dela à força e tentou manter conjunção carnal, mas sem sucesso. A outra jovem narrou que o treinador se aproveita da amizade para assediar. Esta adolescente também foi vítima da tentativa violenta de abuso sexual da mesma maneira que a colega. O investigado ainda é suspeito de engravidar outra adolescente de 13 anos no estado do Espírito Santo. O mandado de prisão foi devidamente cumprido e o homem, após ser interrogado, foi encaminhado para o sistema prisional. Foram apreendidos na casa dele um celular, a chuteira emprestada por uma das vítimas e um par de uniforme do time feminino.